Se você fez o concurso nacional unificado para o bloco 6, bloco econômico e regulação, hoje a gente tem a análise aí do tema completo para você. Afinal, aqui no canal entraram todas as análises de todos os temas, um a um de cada bloco, para você que é concurseiro trabalhar aí e conseguir melhorar. Aqui tanto a gente traz para você a análise de como a banca abordou o tema, quanto as possibilidades argumentativas de texto, informações que você poderia ter colocado aí na sua produção. Então, se você fez o bloco 6, já conta aqui para mim nos comentários e fica comigo para a gente falar um pouquinho hoje sobre o bloco 6 e esse tema. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chai, professora de língua portuguesa e redação. Toda semana eu convido de novo para vocês e, claro, essa semana um intensivão aí de CNU para que você consiga analisar e entender seus erros e seus acertos. Afinal, nós trabalhamos incansavelmente durante toda a preparação do CNU para deixar todos os nossos alunos muito bem preparados, né? Foi uma prova aí de abrangência nacional, poucas vezes isso aconteceu, foi o maior concurso do ano. A banca Sesgran Rio trouxe realmente uma mão muito legal em relação à abordagem e à exploração de todos os temas. Então, do bloco 1 ao bloco 8 foram temas esperados, sim, mas também foram temas muito legais abordados. Eu vou pedir para você deixar o seu like, ativar a notificação, ficar grudadinho aqui para a gente. Se você não se preparou para o CNU aqui no Redação Online, saiba que somos uma plataforma de correção de redação, isso mesmo. Aqui embaixo tem o link para você ficar por dentro de todo o nosso curso. Então, tem aulas de redação, tem aulas de língua portuguesa e tem muita correção de redação, porque é muito importante para você entender os seus erros, praticar muita redação para que você possa melhorar no seu próximo concurso. Eu tenho certeza que você não para aqui no concurso do CNU, você vai atrás de muitas outras vagas também. Então, é sempre bom estar preparado e lembrar que a gente está aqui para te ajudar com tudo o que vai ser importante para você nessa aprovação enquanto redação de concurso público. Vestibulares e Enem também, tá? Só para avisar. Bom, então vamos lá. Quando a gente tem setores econômicos e regulação, foi colocado para a gente, para você aí enquanto candidato, primeiramente o pedido de uma questão discursiva. Isso a gente já sabia que apareceria. Dentro da questão discursiva, apareceu ali um gráfico que fala que ao longo dos últimos oito anos, uma entidade autárquica, autárquica, perdão, cujas atividades são custeadas com recursos do orçamento do ministério a qual está subordinada, sofreu diversos cortes de recursos em seu orçamento discricionário, conforme ilustrado no gráfico a seguir. Bom, eixo, ano, eixo, orçamento discricionário com valores expressos em milhões de reais. Então a gente tem um gráfico que foi trazido para você, dizendo assim, eu quero que você consiga interpretar essa hipótese de gráfico. Depois, né, trouxe ali mais uma situação e pendências, pendências e pendências. Três pontos de pendências em relação à análise que traz para a gente, né? Serviço continuado, serviço continuado de limpeza e de conservação, o faturamento mensal disso, faturamento estimado. Então, começa a incluir aí uma questão técnica dessa análise dos gastos, análise do orçamento, que tem a consonância com o eixo. Então, para você que já veio aí de uma prática que ficou próxima do que poderia cair, não surpreendeu tanto. Aí, o que traz para a gente em relação ao pedido e o que é mais importante aqui da questão? Quem vista a situação exemplificada, né, pede que o gestor da entidade solicite a sua equipe assessor uma avaliação dos riscos, tá? Então a gente tem esse ponto que era importante aí no entendimento e na interpretação, tá? Que estava exposto com a manutenção dos contratos sem abertura orçamentária. E aí traz três pontos, que eram os pontos que você deveria ter desenvolvido no seu texto. Primeiro, indique o adequado fundamento, né, com o adequado fundamento, então com seu conhecimento técnico, tá? O tratamento a ser dado em termos de orçamento financeiro, as pendências de cada um dos contratos exemplificados, então conhecimento técnico muito aplicado aqui, tá? Não era um tema assim de, ai, não estudei, consigo fazer. Não, não tinha essa opção, né? Depois, pediu para apontar também, primeiro pediu para indicar, depois pediu para apontar, né, os anônimos ali. Com o adequado fundamento, então, baseado, tá? Em conhecimento e trazendo esse conhecimento, trazendo esse fundamento, ou seja, era necessário citar, era necessário definir, era necessário apontar conhecimento ali, tá? Duas ações do gestor na condição de ordenador de despesa, que tudo a ver com serviço público, né? E por fim, indique medidas que podem ser adotadas para mitigar os riscos apontados. Bom, mais uma vez, assim como o bloco 5, a gente encontra aqui uma proposta de melhoria do serviço público, tá? Então, enquanto ordenador de despesas, enquanto controlador de gastos dentro do setor público, qual a possibilidade que existe, e esse conhecimento técnico tem, para que aponte melhorias, que mitigue, né, que traga soluções aí. Muito parecido com o Enem? Sim. Toda aquela bola que a gente já tinha cantado para vocês aqui na redação online, né? O tema vai caber proposta de intervenção. Aqui não só coube proposta de intervenção, foi pedida lá dentro da temática. Muito bom isso, deixou a gente muito bem. Depois, o que o redação online sugere para você, se você ficou em dúvida, deu aquele branco na hora da redação, tá? Primeiro, a gente trouxe sugestão de abordagem, né? Execução orçamentária financeira, ali seria financeira das pendências, seria detalhar o tratamento a ser dado, né, as pendências dos contratos, considerando a legislação vigente sobre execução orçamentária e financeira, lei da responsabilidade fiscal, essa prova se baseava com todas as questões em possibilidade de citação de legislação. A gente sempre bateu nessa tecla, se prepara com a legislação, com a Constituição, com o Código Civil, com o Código Civil, tem que ter, tá? Legislação específica dos seus cargos, então quem não se preparou com a legislação, aqui ficou com uma brecha gigantesca. Dois, também ali, riscos de responsabilização do gestor, e aí trazendo até a questão da Constituição Federal, então explicar as ações do gestor que podem gerar riscos de responsabilização, como a realização de despesas sem a devida abertura orçamentária, trazer a Constituição, estabelecer os princípios da legalidade e da moralidade na administração pública, certinho ali. E, por fim, a medida de mitigar os riscos seria apresentar medidas preventivas para mitigar os riscos identificados com a reestruturação do planejamento orçamentário e a renegociação dos contratos, tá? Então, assim, fugiu do padrão de trazer legislação? Não. Fugiu do padrão de contextualizar? Não. Todos os três ali, tem três pontos, dois pedem contextualização e um pede solução. Então, não saiu do contexto que a gente tem de texto, dissertativo e argumentativo, tá? Só era bem nichado em relação ao conhecimento específico do bloco. Somente isso. Eu espero muito mesmo que você tenha ido muito bem nessa prova, mas eu espero mais ainda que você possa se preparar com a gente e vá muito melhor em todas as próximas provas, porque tudo é experiência em redação. Combinado? Espero aqui na próxima aula e vale lembrar que toda terça a gente tem aula ao vivo. Então, fica grudadinho aqui no canal, porque toda semana tem uma aula ao vivo comigo para vocês sobre diversos assuntos e diversos concursos. Enem, vestibulares e concursos públicos. Ó, um beijo. Te encontro aqui na nossa próxima aula. Tchau, tchau.